As crianças menores podem se afogar em fios de água muito pequenos, são só dois centímetros de água num balde ou no vaso sanitário, suficiente para uma criança de até um ano de idade cair e se afogar. Então, se você quer evitar isso, não deixe panos de molho em baldes, não deixe água nos baldes por qualquer razão, nem deixe os baldes para receber água por qualquer motivo. Isso pode fazer com que uma criança caia dentro do balde e não consiga sair, acabando se afogando de uma maneira bem triste. Cuidado também com o vaso sanitário. O tampo do vaso sanitário, para quem tem criança pequena em casa, precisa ser mais pesado e, eventualmente, até com alguma proteção. Evite deixar o acesso ao banheiro muito livre e, óbvio, piscinas, locais onde a criança pode ter acesso à água com mais quantidade, precisa ter barreira física ou redes ou proteções para que a criança não se aproxime. É importantíssimo a vigilância. Muitos casos de afogamento em crianças acontecem durante churrascos, durante confraternizações que, infelizmente, os pais estão ingerindo bebida alcoólica e, por algum momento, se distraem. Então, quem tem filho pequeno é vigilância constante. O que fazer se acontecer? Então, o cuidado mais importante, evidentemente, quem sabe nada, é tirar a criança da água ou do local onde ela está exposta e realizar o suporte básico de vida. Se você tem vontade de aprender, acompanha os vídeos. A gente vai ensinar como é que faz, mas é importantíssimo fazer a compressão torácica. Isso vai fazer com que o coração seja bombeado, levando sangue e oxigênio para o cérebro e aumentando a chance dessa criança ser salva no momento que o resgate chegar. Quanto antes, já faça o chamado para o resgate e aguarde que a gente vai te ajudar a prestar o melhor atendimento. É uma situação que deve ser prevenida sempre, mas, se acontecer, mantenha a calma, chama ajuda e inicie os primeiros socorros conforme orientado.